Fase que tudo ficará bem, tira aprendizado de tudo, você sonhou com fralda e quer saber o significado. Sonhar com fralda, no geral, significa mudanças, melhorias, pode ser mudança de endereço ou um nascimento. Mas qual foi o teu sonho, de como foi que você sonhou com a fralda e os números da sorte, sempre é no final do vídeo. Então, se você se lembra de como foi o teu sonho, continue assistindo o vídeo, se inscreve no canal e dê aquele seu joinha para nos ajudar. Sonhar que veio uma fralda. Você sente falta da infância, de algo que era muito importante para você, talvez você anda sentindo falta de algumas atitudes, está se prejudicando por estar cometendo ações infantis, está sendo meio irresponsável ou irresponsável, está querendo uma atenção. Então, você tem que amadurecer, andar com as próprias pernas, está deixando outras pessoas tomarem atitude por você, isso não é bom. Sonhar que troca a fralda de um bebê. Se você trocava a fralda de um bebê em sonho, significa que você precisa se dedicar para se livrar ou amenizar certos problemas que estão acontecendo na tua vida. Deve dar mais atenção, administrar, não perder o controle e ter aquele amadurecimento de saber como falar, saber como cuidar dessas energias, tirar a negatividade de você, o que está causando problemas com pessoas. Em breve, você administrando, sabendo como se livrar de certos tipos de problemas, sabendo como administrar sua vida, vai ter grandes mudanças e grandes oportunidades na sua vida que chegará em breve. Quando você sonha com adulto usando fralda, sugere planejamento, sugere que você tem que fazer algo para realizar algo, então você tem que se planejar, organizar bem, quais são as suas prioridades, o que você deve dar atenção para não ir do sucesso ao fracasso, entendeu? É hora de planejar, não se faça nada por impossibilidade. Sonhar que compra ou vende fralda, significa que você, quando você compra ou vende, é o nascimento da família ou de pessoas próximas, sabe? A negatividade desse sonho pode significar indecisões incorretas ou que você está fazendo coisas desnecessárias que podem te prejudicar, então veja quais são as suas atitudes. Sonhar que você está usando fralda, você está usando fralda significa insegurança, solidão, impotência, falta de você estar se sentindo inútil, é algo para você parar e pensar mais na sua vida, ser mais independente, amadurecer e analisar, porque você não é isso. Muitas pessoas te amam, então é hora de você andar com suas próprias pernas, sonhar com muitas fraldas. Você sonhou que viu muitas fraldas em seu sonho, significa algum presságio, pode antecipar ótimas notícias, pode ser início de conquistas, realizações. É um aspecto muito bom, é muita alegria que você vai passar. A quantidade de fralda no teu sonho é muita alegria. Sonhar com fralda suja, geralmente aquela fralda suja, significa que você anda se sentindo um pouco mal resolvida com algo. Aquele sonho é negativo, você acha que é negativo, mas aborda dificuldades na vida. Sonhar com fralda suja pode representar que você está passando por problemas, que é de forma que você não consegue se livrar dele. Você está dando tanta atenção para alguém próximo do passado, por fruto de preocupação de algum problema. Então é hora de refletir, ver o que está acontecendo na sua mente, o que está te fazendo pensar tanto, que está te prejudicando mentalmente, é hora de cuidar da sua saúde mental, é hora de se cuidar. Ver fraldas sujas em sonho indica a chegada, que é a hora de solucionar algum problema, algum conflito, que possa ter sido criado por você, deixar as coisas mais resolvidas do passado, se livrar disso, entendeu? Aquela fralda suja significa isso, que você tem que evoluir. Sonhar que joga fralda, que você está jogando aquela fralda, significa sentimentos de desprendimento, de superação. Você está jogando, você está se livrando de certos sentimentos, de certos problemas, está determinado a se livrar de certas situações, presságio bom, presságio de mudanças, presságio de alegria. Então, é isso. Os números da sorte é 42, 25, a mega, né? 42, 25, 32, 54, 55, 60, 01. Então, se inscreve no canal, dê aquele seu joinha, curta, compartilhe esse vídeo. E se gostou do vídeo aí, obrigada e até o próximo. Valeu! Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo!